A CIDADE NO BRASIL Eu nunca fui de retrucar, nunca fui de falar E hoje eu retruquei, fui lá e apaguei Falei, não, não vou apagar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer pior Vou me recuperar do meu dreno Vou me recuperar da minha cirurgia plástica Depois eu vou entrar em contato com as travestis da cidade Vou descobrir tudo E vou lá fazer uma visita Aí a gente conversa no cara a cara, tá ligado? Quer mídia? Quer mídia? Então vai ter Entendeu? Então agora eu vou deixar fazer o que quiser Quando menos esperar eu tô na porta Porque eu sou dessas Entendeu? Não vou ficar me agoniando não Agora Agora vamos lá Vamos lá porque eu não sei o que é A Roma Gaga Eu não sei o que é A Roma Gaga Eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, Roma Gaga Você só é atrevida desse jeito, Roma Gaga Porque tu não me conhece Tá? Porque tu não me conhece E não queira conhecer Luísa Marilac Merda É você Tá? Você sim Que é uma merda Tá? Você é uma merda E outra coisa Luísa Marilac Eu não sou Como você De ter que estar ameaçando ninguém Sabe por quê? Porque a única coisa que eu tenho pra te dizer Luísa Marilac Brota Aqui Brota Aqui Pra te ver Sabe por quê Luísa Marilac Que você foi aí Dizer Que bate na porta Né? E tudo Você fala isso Porque você não me conhece Porque primeiro lugar Você disse que o quê? Que você pega o telefone E grava E isso se tu tiver tempo, né? De gravar Um minuto Cinco segundos Tá? E se tu tiver tempo E outra coisa Te aconselho O dia que tu vim Luísa Marilac Venha com escolta Tá? Venha com escolta Ou já venha preparar Isso não é uma ameaça É uma certeza Que eu te dou E sabe por quê? Sabe por quê Que eu publiquei O teu vídeo De você me ameaçando Porque eu acho Uma falta de vergonha Na cara de vocês Ter a capacidade De me ameaçar De ter a covardia De colocar as pessoas Contra mim Pra as pessoas Não gostarem de mim Porque você E a Roma Gaga Você Luísa Marilac E a Roma Gaga Vocês pedem pics Vocês vivem de pics E eu aqui, né? Atrapalha pra vocês? A Roma Gaga Veio agora Falar que Tinha admiração Por mim E perdeu Não tem mais Roma Gaga É você Que me procura Pra se aparecer Você Que se procura Me procurou Luísa Marilac Procurou Pra se aparecer Nas minhas costas São as pessoas Que vêm E daí Vem dizer Que o que? Que eu quero engajamento Que Ah, e outra coisa Vem dizer Sabe o que? Você brigou Com a Roma Gaga Você brigou Eu não briguei Com ninguém Tá? Só que o problema É que Tudo O que acontece Os meus seguidores Vêm e me contam Mando pra mim Eu fico sabendo Tá? E daí vocês estão aí Né? Falando Ebochando Perdendo o respeito Por mim Me ameaçando Sendo covardes Colocando as pessoas Contra mim Vocês querem que eu reaja Como? Digo e repito Roma Gaga Você só é afrontosa Atrevida Comigo Porque tu não me conhece E não queira conhecer E Luís Amarillac Não estou te ameaçando Agora Brota Brota aqui pra te ver Por quê? Porque em primeiro lugar Eu não vou aceitar Que ninguém Faça nada de mal Contra mim Ou me agrida Porque eu não vou apanhar De ninguém Eu não apanho De ninguém Ou seja Covarde comigo Me ameace Perca o respeito Comigo E eu passando Por um problema Se eu não tivesse Nada na cara Tudo bem Daí qualquer um Poderia se voltar Contra mim Que seria de igual Pra igual Mas eu Estando passando Com um problema E a pessoa Se voltar contra mim Ela está errada Tá? Ela está sendo Covarde Eu não preciso Preciso Ter Engajamento É vocês Que precisam É vocês Que vêm Até mim E depois Se incomodam Talvez Quando são Ignoradas As pessoas Odeiam ser Ignoradas E se voltam Contra Primeiro lugar Quando falarem De pix Lembrem Vocês pedem Pix também Tá? Vocês vivem disso Vocês fazem Outra coisa Famosa Por famosa A fama Que vocês Tem Eu tenho Também Hoje Não queria Não esperava Não imaginava Mas aconteceu Sou famosa Do mesmo jeito Que vocês Tenho fã Do mesmo jeito As pessoas Me ajudam Me apoiam Do mesmo jeito Que vocês Tá? E crio Gero Conteúdo Pra internet Aqui no instagram Tá? Então assim Roma gaga Pra você Independente Tô pouco Me lixando Tá? Se você Tem alguma Admiração Engraçado Não creio Que você Sentia Admiração Por mim Por quê? Porque mudou Muito rápido Você muda Muito rápido Roma gaga Primeiro você ama Você gosta Você admira Nossa E tudo E daí Quando as pessoas Não fazem O que você quer Daí você muda Na hora Você mudou Muito rápido Né? E Luísa Marilac Entenda uma coisa A única coisa Que eu Pude entender No teu vídeo Que tá aqui Que as pessoas Tão compartilhando Me compartilharam Pra mim Me mandaram Pra mim A única coisa Que eu tô vendo Sabe o que que é? Covardia Uma pessoa Covarde Tá bom Não sou de mandar Recado Falam Isso Pra mim Me ameaçam Porque não me conhecem De verdade Não me conhecem Não queiram conhecer Não sou de ameaçar Ninguém E é isso aí Tá bom? Recado dado Não sou de mandar Recado Mas Recado dado Boa noite Beijo Tchau Tchau